E não é só a Covid que preocupa Rio Preto. O índice de infestação predial, que é um dos indicadores mais utilizados para avaliação de situação de risco para transmissão da dengue, chikungunya e zika, subiu 0,7% em relação ao ano anterior, o estudo anterior, e está em 1,7%. Gente, o indicador mostra a relação entre o número de criadouros com presença de larvas do mosquito Aedes aegypti e o número de imóveis pesquisados, o que significa que dos 10 mil imóveis vistoriados, 170 estavam com larvas do mosquito. O novo indicador coloca o município em estado de alerta para as arboviroses. O último boletim epidemiológico divulgado ontem revela que nos últimos 30 dias foram confirmados 104 novos casos de dengue. De janeiro a novembro deste ano foram registrados 19.215 casos confirmados e sete mortes. E, ó, não para por aí, gente. O número, no entanto, pode ser ainda maior se a gente colocar, avaliar essa situação, porque 620 coletas de sangue ainda seguem em investigação.